Oi gente, tudo bem aí? Eu voltei, hein? Bem-vindos ao canal Nica Laços, eu sou a Mônica. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um laço da série lucrativo, fácil de ser feito e lindo. Vamos ver o modelinho? Vai ser esse aqui, ó, o nosso modelinho de hoje. Super facinho de ser feito, você vai gastar pouco material, tá? E fica uma graça. A gente vai trabalhar com a fita da largura 09 e vamos aplicar no bico de pato, tá legal? Não esquece de deixar sua curtida no vídeo, compartilhe o vídeo com bastante gente e assiste a aula até o final pra não ter dúvidas, tá? Ah, ó, deixa um comentário bonitão aí pra mim, tá? Vamos lá pro passo a passo? Vamos? Então, vem! Pra gente fazer esse laço, a gente vai precisar de dois pedaços, ó. De vinte centímetros da fita 09, que é a de 38 milímetros, tá? Eu tô trabalhando com fita de gorgorão, mas você pode usar outros tipos de fita, tá legal? Nesses dois pedaços a gente vai fazer argolas, ó. Eu vou juntar ponta com ponta. Essa junção é de mais ou menos meio centímetro, tá? Depois que você juntou, você pega o isqueiro e passa aqui, ó, na lateral pra você selar essas laterais e elas grudarem, ó, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa nessa outra lateral aqui, ó. Vai passar o isqueiro pra elas selarem. Não tem problema de ficar tortinho desse jeito, tá? Vou voltar aqui pra dar mais uma seladinha. Pronto. E eu fiz uma argolinha. O que eu fiz nessa, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro pedaço de fita aqui. Minhas duas argolas prontinhas, elas estão tortinhas, mas não tem problema, não. Olha só, elas estão prontinhas. E agora a gente vai comparar uma com a outra pra ver se elas estão do mesmo tamanho. Depois que você fez essa comparação e viu que elas estão do mesmo tamanho, a gente vai partir pro próximo processo. Se as suas não tiverem do mesmo tamanho, você faz, refaz as argolas pra elas ficarem iguaizinhas, tá legal? Olha só. Essa parte da junção, ela vai ficar virada pra você, ó. Tanto em uma argola quanto na outra, tá? A minha argola do lado direito, eu vou encaixar dentro da do lado esquerdo. A gente junta assim, ó, desse jeitinho. E você procura colocar a junção das fitas mais ou menos aqui, ó. Na direção onde a gente vai fazer o alinhavo, tá? Então, ó, você pega aí e ajeita aí a sua. Que eu tô ajeitando a minha aqui, ó. Você ajeita pra deixar aqui, como eu falei, a junção das fitas. E aqui, ó, junta pontinha com pontinha. E aqui também, pontinha com pontinha. Depois que você fez isso e que ficou tudo ok aí, você vai fazer o alinhavo. Você vai pegar, ó, a agulha com a linha. E, ó, a gente tá na parte de trás. Vai virar. E na parte da frente, você vai fazer o alinhavo. Na direção aqui, ó. São seis pontinhos. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Seis pontinhos, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E seis. Procure dar pontinhos de tamanhos iguais. Pra que o alinhavo fique bom, fique perfeito, tá? Aí, você junta as fitinhas. Junta os gominhos. Passa a linha em volta pra fazer o arremate da costura. Vou cortar o excesso da linha aqui atrás. Ó, e ficou assim. Aqui fica meio abertinho, tá? É assim mesmo. É desse jeitinho que tem que ficar. Pronto, ó. Vamos ver a parte de trás. Parte da frente. Nós vamos reservar. Porque agora a gente vai trabalhar com, ó, o fio de corino. Você pode trabalhar com outros tipos de fio, tá? Não tem problema nenhum. Olha. Eu vou precisar de um pedaço de, ó, 21 centímetros do fio de corino. Que que eu vou fazer? Eu primeiro vou achar o centro desse pedaço, ó. Então, eu junto ponta com ponta. Vou dar uma apertadinha aqui, ó. E vou dar uma seladinha pra essa marcação ficar em evidência. Ó. Onde tá escurinho é o meu centro. Eu vou passar cola quente aqui, ó. E vou trazer a pontinha desse jeito assim, ó. Um pouquinho de cola quente. Trago a pontinha daqui debaixo. E encaixo aqui. Aguardo a secagem. Pega outra pontinha. E trago pra cá também, ó. Aperto e aguardo a secagem da cola quente. Depois de sequinho, nós vamos colar aqui, ó. No centro do laço. Passa um pouquinho de cola quente no centro do laço. E aplica o lacinho infinito, ó. Centraliza direitinho. Aperta e aguarda a secagem da cola quente. Depois de sequinho, nós vamos aplicar o bico de pato. Esse bico de pato que eu estou utilizando, ele é de 6 centímetros. Ele é o de duas garras, mas você pode usar outros tipos de bico de pato, tá? O meu já tá todo forradinho pra agilizar aqui o vídeo. E na parte de trás do laço, ó. Eu vou colar com cola quente também o bico de pato. Eu gosto de colocar o bico de pato com abertura pro lado direito. Mas você decide aí no seu laço qual a posição do bico de pato que você vai colocar, tá? Ó, o meu tá aberto pro lado direito. Depois de coladinho o bico de pato, eu vou fazer, ó. Vou passar a fitinha 02 aqui, ó. Aí eu abro o bico de pato. Passo cola quente. Cola a fitinha. E passo aqui, ó. Uma vez. Vou dar duas voltas. Duas vezes. Corto. Selo. E colo novamente. E vou fechar o bico de pato. Fechar e passar cola aqui e fechar essa parte. E ficou assim. Se você tem etiquetinha da sua marca, você cola ela aqui, tá? Pra valorizar o teu trabalho aí. Ó, e ficou assim. Desse jeitinho. Só que eu vou colar uma manta de pérolas. Pérolas não, de pedrinhas, ó. Essa manta aqui, ó. É manta de pedrinhas de cascalho. Tá? Vou colar ela aqui no centro, ó. Pra ficar desse jeitinho. Como é que eu faço essa colagem? Eu vou usar essa cola aqui, ó. A T6000. Eu vou passar cola aqui. Aqui. Na posição onde eu vou colar. E vou aguardar. E vou passar aqui também, ó. Eu esqueci de medir, gente. Depois eu corto. O certo, ó. O certo é antes de passar a colinha, você medir a manta, tá bom? Então, ó. Você mede. O tamanho que você vai precisar. Eu devo precisar desse tamanho aqui, ó. Então, antes, você corta a manta do tamanho que você vai precisar certinho antes de passar a cola, tá? Vou passar a cola aqui também. E vou aguardar quatro minutinhos pra a T6000 reagir. Tá bom? Então, já volto. Depois dos quatro minutinhos, eu vou aplicar, ó. A manta no laço. Aí você aperta, ó. Observa que a manta começou aqui e vai terminar aqui, ó. A minha tá um pouquinho maior, tá vendo? Porque eu não fiz o corte na manta antes de passar a cola. Deixa eu cortar agora aqui. Pronto. Aperto. E... Tá pronto o meu laço. Gente, ele fica um charme. Um charminho. Vamos ver o tamanho? Ele fica com nove centímetros e meio. Use e abuse da criatividade. Aplique ele na tiara. Aplique ele na faixinha também, que fica lindo, tá? Faça ele em duplinha, que também fica lindo. Você curtiu? Então, ó. Deixa o seu like aí no vídeo. E me deixa aí um comentário pra eu saber o que você achou. Tá legal? Se você for publicar lá no Instagram, você me marca nos seus stories pra eu estar olhando o seu trabalho, hein? Vou embora. Um beijinho pra você. Muito obrigada pela sua companhia. E eu volto em breve. Tchauzinho.